Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Arantes, eu sou consultor imobiliário aqui no litoral de Santa Catarina e estou falando diretamente de Itapema, aqui do meu escritório, na Meia Praia. O objetivo desse vídeo hoje é esclarecer algumas dúvidas e, de repente, direcionar alguém que está interessado em fazer sua aquisição imobiliária aqui no litoral. Explicar um pouquinho como é que funciona, quais são as faixas de valores, o que a gente consegue adquirir aí no litoral. Muita gente tem desejo de consolidar o patrimônio, de fazer um investimento. Então, vamos lá. Hoje, aqui no litoral de Santa Catarina, aqui na cidade de Itapema, nós temos a seguinte situação. Quais as ofertas em questão de valores, localização e tipo de imóvel que eu tenho aqui na região? Itapema, hoje eu tenho um parâmetro inicial aqui. Vamos trabalhar com imóveis de 350, 400 mil reais, que são apartamentos... Lembrando, nós vamos sempre falar de apartamento na planta, apartamento novo, imóvel novo, ok? Então, eu tenho apartamentos de 350, 400 mil reais, que são apartamentos de 60 metros quadrados, que ficam localizados aqui na face oeste da BR-101, ou seja, um pouco mais distante da orla. Entretanto, apartamentos que são em condomínios muito bem desenvolvidos com relação à área de lazer, com qualidade de acabamento, empreendimentos também muito bons, né? Então, vamos lá. Eu tenho esse parâmetro inicial em 350, 400 mil reais, e eu chego aí num parâmetro final em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, até 5 milhões de reais, que são os apartamentos aí de frente e mar. A gente já está falando de apartamentos de 4 suítes, com 250, 300 metros de área privativa, com 3 ou 4 vagas de garagem, em condomínios de... em verdadeiros home resorts, hoje em frente e mar aqui em Itapema. Então, nem entre meio esses dois parâmetros aqui, eu tenho apartamentos aí de 600, de 800, de 1 milhão, de 1 milhão e meio, de 2 milhões e por aí vai. Quanto mais próximo da orla, o valor também vai subindo proporcionalmente. É assim que funciona. Fabrício, eu escolhi o meu apartamento, eu escolhi a unidade que eu quero. O meu desejo realmente é de ter um imóvel aí no litoral para poder aproveitar com a minha família e tal. Eu quero comprar um apartamento aí de 3 suítes na faixa aí de 800 mil reais, tá? Como é que eu faço para... como é que vai funcionar a questão de financiamento, o valor de parcela, como é que eu negocio isso? Então, vamos lá. Existem construtoras que trabalham com 40 meses, 60 meses, 80 meses, 100 meses e até 120 meses para pagamento. Cabe ao comprador escolher o seu imóvel e negociar isso com a construtora. Mas, normalmente, parte de 40 e vai até 120 meses a questão dos financiamentos imobiliários aqui no litoral. E como é que é reajustada essas parcelas, Fabrício? Então, normalmente, funciona assim. Você vai pagar em torno de 10%, 10 a 15% de entrada, dependendo do estágio da obra, quanto mais próximo da entrega, é um pouco maior o valor que você tem que pagar. Mas você vai pagar em torno de 10 a 15% de entrada, vai pagar mais uns 10% na parcela de início de obra, depois você vai pagar mais uns 10 a 15% na parcela de chaves. E o saldo você vai dividir nesses meses, nesses 80 meses, vamos supor, nesses 80 meses. Como é que você divide esse saldo? Você vai dividir em parcelas mensais e reforços, que podem ser semestrais ou anuais, ok? Essas parcelas, esses reforços, os balões, a parcela de chave, ou seja, o contrato inteiro, ele é indexado ao CUBE. O que é o CUBE? Ele é um indexador que vai manter o equilíbrio econômico e financeiro da obra, tá? Não tem um cunho simplesmente ou meramente financeiro de ganho, de ganho de juros e cobrança de juros, não. Ele tem o objetivo principal em manter a saúde econômica e financeiro da obra. Essa é a finalidade do CUBE. Então, numa linguagem figurada para a gente entender. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, o CUBE, ele é aplicado no Brasil inteiro. Em qualquer empreendimento que você vai comprar na planta, ele tem que ser reajustado ou pelo CUBE, ou em grandes centros, se trabalha com o INCC, Índice Nacional da Constituição Civil. E nas nossas regiões aqui, a gente trabalha com o CUBE, que é o custo unitário básico. O que significa esse custo unitário básico, numa linguagem figurada? Imagina uma cesta básica, tá? Uma cesta básica, ali dentro tem todo o material de construção. Ferro, aço, cimento, areia, material de acabamento, mão de obra, tudo dentro daquele pacote, daquela cesta básica. Se algum desses elementos sofre algum tipo de reajuste no decorrer da obra, esse reajuste é aplicado ao CUBE e repassado para o comprador do imóvel. Então, Fabrício, mas pô, se aumentou 10% no cimento, vai aumentar 10% a minha parcela? Não, não é assim que funciona. O cimento, ele tem um percentual representativo dentro dessa cesta básica. Aquele percentual que o cimento representa é calculado, o reajuste dele, e aplicado no pacote geral. Então, assim, nunca vai ser o mesmo valor que vai reajustar o elemento específico, entendeu? Areia, ferro ou aço. Ele vai ser um pacote e dentro desse pacote vai ser repassado esse custo para o teu contrato. O CUBE, ele reajusta o contrato todo. Então, para você ter um entendimento um pouco mais claro, vamos pegar esse apartamento de R$800 mil, tá? E nós vamos fazer aqui uma simulação rápida retroagindo um ano atrás, tá? Se você comprou um apartamento de R$800 mil há um ano atrás, tá? Esse apartamento, pelo CUBE de janeiro de 2019, ele valeria R$1,832,98, divide R$436,45. Esse é o valor do teu contrato. Dividindo isso pelas parcelas. Vamos supor que você fez uma negociação, deu uma entrada, vai trabalhar com reforço e tal e coisa. A tua parcela ficou em torno de R$5 mil. Você pega os mesmos R$5 mil e divide lá por R$1.832,98, que vai dar R$2,73, ok? Então, o teu contrato, a tua parcela convertida em CUBE vale R$2,73. Era R$5 mil lá em janeiro do ano passado, ok? Em janeiro desse ano de 2020, você vai pegar os mesmos R$2,73 e multiplicar por R$1.933,84 e vai te dar R$5.275,64. Ou seja, você teve um reajuste em torno de 5,5% no valor da tua parcela. O mesmo cálculo você vai fazer para o teu reforço, vai fazer para a tua parcela de chaves, para o teu contrato no geral. É assim que funciona. Fabrício, agora me explica. Tem alguma coisa, alguma peculiaridade que eu preciso me atentar? Tem. Tem uma peculiaridade que você precisa se atentar. O CUBE, por ser a cesta básica do material de construção, ele tem ali dentro todos os materiais, todos os insumos que representam, que impactam no custo de construção, inclusive a mão de obra. E a mão de obra, ela tem o dissídio da categoria que acontece em maio. Todo ano em maio acontece o dissídio da categoria, ou seja, o reajuste do salário dos funcionários da construção civil. Esse reajuste também é repassado para o CUBE. E como a mão de obra, ela tem uma representatividade grande no custo de construção, esse CUBE acaba sendo refletido em junho e julho, um pouco maior do que o resto dos meses. Vocês vão olhar nas tabelas, eu até sugiro que você olhe, clique nesse link e observe o histórico dos últimos anos, como se comportou o CUBE. Mas vocês vão perceber que a variação mensal dele gira em torno de 0,2, 0,1, 0,4, 0,7. Entretanto, no mês de junho, por conta do dissídio que acontece em maio, ele acaba subindo aqui, no caso do ano de 2019, ele refletiu 1,41% e rebateu ainda em julho mais 1%. Então, assim, ele teve um reajuste entre junho e julho de 2,43% com relação ao CUBE. Então, assim, a gente tem que só atentar para essa questão. Se você tem uma parcela de reforço que vai vencer em agosto e você tem condição financeira de conseguir trazer isso para maio, você traz a parcela para maio que você não vai pegar esse CUBE de junho e julho. Ok? Apesar de que a gente sabe que é o contrato todo que é reajustado, então as outras parcelas, o demais contrato vai sofrer o reajuste normalmente. Mas você antecipou, ou seja, você trouxe para o valor presente, você evitou esse custo de junho e julho, esse CUBE de junho e julho. Compreendeu? Então, gente, o objetivo desse vídeo hoje foi só trazer esse esclarecimento, mostrar para você como é que você consegue fazer a aquisição do imóvel aqui no litoral. Realmente, assim, ele é bem menos burocrático o processo de compra do imóvel. Você faz o financiamento direto com a construtora e você tem somente que se atentar à questão dos reajustes, como é que funciona. Aqui tem que entender que o reajuste aqui é o CUBE, é o custo básico, o custo unitário básico, a cesta básica do material de construção e não tem condição da construtora tocar uma obra ou fazer alguma coisa ou vender um imóvel na planta com parcelas fixas. Existem casos, Fabrício, de parcela fixa, existe desde que num curtíssimo prazo. Se você pagar o teu apartamento num curto prazo, até a entrega das chaves, você até consegue uma negociação. São mais raras, mas você até consegue uma negociação. Daí entra aquela questão de negociar, inclusive ganhar um pouco no preço, está dividindo o risco com a construtora. Aí entra o papel do corretor de imóveis, né? Aí entra o papel do corretor de imóveis, que tem que entrar ali pra ajudar você nessa negociação. Tá jóia? Muito obrigado pela tua atenção. Se gostou do conteúdo, deixa um joinha, faz o teu comentário aí embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando a você, a sua família e a sua casa. Um grande abraço e fui!